E hoje saiu pesquisa do Datafolha, né, Claudinho? É, saiu pesquisa do Datafolha, cara. Hoje, na live da manhã, eu trouxe a última pesquisa, que foi do dia 22, 23 de agosto. De lá pra cá não mudou muito, né? O Marçal cresceu, mas não passou o Boulos, pelo menos. O Boulos segue na frente, mas, Fernando, a situação tá feia, né? Porque tá empate técnico os três, cara. E pro segundo turno, a gente sabe que a galera do Nunes não vai pro Boulos, né? Infelizmente. Então, cara, tá uma eleição muito estranha, porque parece que agora, com a entrada do Marçal, as pessoas estão... Foi até a Lina que me deu essa dica, a gente conversou hoje. Parece que as pessoas estão vendo o Nunes como um cara de centro agora, né? É, exato. Exatamente. Então, isso tá muito estranho, porque muita gente na direita não quer votar nesse coach picareta, psicopata, que é isso que ele é. Então, as pessoas estão... Você vê que a rejeição dele já é um ponto maior do que a do Boulos. E, assim, todo o trabalho que é feito pra rejeição do Boulos, ele conseguiu isso de forma meteórica, né? Porque em menos de um mês ele foi pra 38 de rejeição, o Marçal. E eu acho que vai crescer ainda mais essa rejeição dele, né? É, espero que sim, né? Mas, cara, a gente não pode cometer o erro que a gente cometeu em 2018 achando que o Haddad ia ganhar do Bolsonaro porque a rejeição dele é alta. A gente não pode afrouxar com o Marçal de forma nenhuma, cara. É continuar tratando ele como o bandido que ele é, né? Lembrar que se recentemente você tomou golpe em e-mail, se você tomou golpe em WhatsApp, foi um cara igual a ele, né? Que fez. Que fez essa porra. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. E se puder, ajuda a gente fazendo um pix. Muito obrigada! E o cara foi hoje pra El Salvador se encontrar com o Bukele, que é um psicopata também, né? Um cara do mesmo nível do Bolsonaro, do Milley, um cara que prendeu boa parte da população sem o devido processo legal. não é mais uma democracia há muito tempo. Os caras falam tanto da Venezuela, mas El Salvador não é uma democracia também já há um bom tempo. E o cara tá lá. 70 mil pessoas presas sem o devido processo legal. É uma loucura num país super pequeno, assim. Pois é. Então você vê a loucura de como esse cara é perigoso, se basear num cara completamente deslocado como o Bukele, né? Exatamente. O Bukele é até um pouco mais velho que ele, né? Mas eles são mais ou menos da mesma geração, né? Os dois são nessa faixa aí com os 40 anos, mais ou menos. Mas é surreal, né? É pra periferia de São Paulo entender que se ele for minimamente parecido com o Bukele, cara, ele vai trancafiar todo mundo na cadeia. Um dos critérios pro Bukele prender pessoas lá em El Salvador era tatuagem, cara. Tatuagem, tá? Aprender pessoas por causa de tatuagem. Por causa de qualquer coisa. Aí papou, Claudinho, mas ele reduziu o número de homicídios, a segurança pública lá. Foi uma diferença absurda? Claro! Foi a maior prisão em massa da história. É, mas é que a extrema-direita... Inclusive, até vale a pena a gente citar, né? Que a gente conversou muito disso. A gente tá sem a arte aqui. Será que a arte ainda tá aqui? A gente conversou com o Emerson na terça-feira. Pra quem tá chegando aqui e não viu essa entrevista, vale muito a pena, cara. Puta, foi uma aula aqui que a gente teve. O Emerson é um ex-presidiário, que hoje é um advogado. E a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre essa fórmula boçal de se tratar a segurança pública, que é uma coisa que nunca deu certo. Senão a gente já seria o país mais seguro do mundo, né? E é isso que eles estão propondo, né? O projeto deles sempre foi esse, né? O projeto de bandido bom e bandido morto. É o único projeto real deles mesmo é da área de segurança, né? Que é endurecer o que já é surreal, né? O Nunes dá fuzil pra GCM. O que mais que os caras querem, entendeu? Ele não tá dando certo. São Paulo continua sendo uma cidade super violenta, né? É triste, né? A gente vê que caminho é esse que a gente tá tomando, né, cara? Pois é. Assim, o que me preocupa muito em relação ao Boulos, ele tem uma... Entre os mais pobres, o Nunes tá com um índice muito alto de votação, entendeu? Então isso me preocupa muito, assim. Parece que as pessoas não linkaram ainda, né? Assim, o pessoal até dois salários mínimos, que é o grande, assim, eleitorado do Lula, né? E seria uma transferência pro Boulos. Não tá acontecendo isso, né? O pessoal até dois salários mínimos tá botando o Nunes, que foi um péssimo prefeito. Exato. Então, eu não vejo muito, assim... Eu ouvi hoje, até foi no ICL, que ele fez um centros de funk, mas eu não acho que tem explicação pro negócio desse. Os mais pobres estarem votando num prefeito que foi péssimo prefeito pros mais pobres, assim. Não faz muito sentido, assim. Então, acho que... É uma piada, né, cara? Parte do governo é tratado como piada, como quem é o prefeito de São Paulo, esse que é o prefeito de São Paulo, quando ele chegava em algum lugar. Então, mostra a força do acordo partidário, né? O Nunes acaba que ele recebe a herança tucana do Covas, né? É. E ele também tinha sido jurado, tinha a mão prometida pro Bolsonaro e do Valdemar Costa Neto, né? Já tinha rolado esse acordo com o PL. E aí o Marçal ainda chegou investindo nessa cisão, né? Ele não veio 100% de mãos dadas com o bolsonarismo. É aliado ao bolsonarismo, porque os dois representam o entreguismo de sempre, né? Da nossa burguesia. Mas ele comprou briga com o Bolsonaro, né? Então, eu acho que isso manteve um pouco no Nunes também. Pelo menos, como eu posso dizer, nas pesquisas e tudo mais. Mas vamos ver se na urna o Marçal não vai vir tão grande, né? Porque, cara, depois do que aconteceu aqui no Rui... É uma parada, né? Depois do que aconteceu aqui com o Witzel, eu não acho impossível o Marçal levar no primeiro turno de ser uma aberração de novo e acontecer isso, sabe? É, isso pode acontecer. Isso pode acontecer, mas eu acho que essa população, que é o que a gente vê geralmente nas eleições, né? Sei lá, há tanto tempo que acompanha a eleição, a gente vê que o pessoal que está na batalha no dia a dia e recebe muitas notícias, assim, é uma pessoa que tem a mania de se informar todo dia, né? A classe média, o pessoal com mais grana, geralmente faz isso. Então, eles estão ali meio, tipo... Ah, tem esse prefeito, vou votar nele, né? Tem muito essa coisa do... Ah, o prefeito, vi ele aqui uma vez, aqui, eu sei quem é, mais ou menos, né? Ele tem baixa rejeição, né? Até porque ele é o menos conhecido, dos três, né, pelo menos, né? E o que me espanta muito é que tudo que a Tabata faz, ela não consegue sair do lugar, né? Que a Tabata, eu achei que ela vinha pelo menos com dois dígitos, né? Não passou nem do da Atena, né, cara? É, ela está com nove, né? Nove é o sete. Sete? Acho que o da Atena que está com nove. Quem que está com nove? Deixa eu ver aqui. 23, 22, 22. Quem está com nove? Ela é o... São só as cabeças. Não, é Tabata... Ó, a Tabata 9, da Atena 7. É, a Tabata passou o da Atena. A Tabata passou o da Atena. É, então, nove, assim... A gente tem que pensar um pouco nesse... Assim, né, são 16 pontos ali, né, que, tipo, podem fazer muita diferença, né? Só que, assim, eu acho que o Boulos pode chegar nos 30 no primeiro turno. Eu acho. Vamos ver aqui, ó, só para a gente ilustrar. Ó, está assim. Boulos com 23 congelado, né? Não subiu nem desceu da última pesquisa. Nunes subiu três pontos, Marçal subiu um ponto, Tabata foi de oito para nove, da Atena foi de dez para sete. Da Atena caiu. E a Marina Helena, que é bem bolsonarista, tem três aí, né? É porque ela já está migrando... Ela já está migrando para o Marçal. É, ela, eu acho que... É, ela vai, mas já o apoio já está quase dado ali, né? Exato. Aí daqui, quem deve ir para o Boulos? Dessa galera toda? Um pouco da Tabata, um pouco do da Atena, um pouco do Senese, né? Que é o P, um pouco de João Pimenta, um pouco de Altino Prazer. É, só isso aqui. Quem vem para a gente é isso aqui. É, eu acho que o Boulos... Eu acho difícil, porque você estava falando em relação ao Witzel, o que aconteceu aí. Eu acho difícil porque eu acho que o voto no Boulos está muito consolidado. e, tipo, se tiver 30% e tiver... Eu acho que o voto do Boulos e da Tabata estão meio consolidados. Talvez o Boulos entre 25% e 30% e a Tabata tem 10%. Então, já dá 45%, acho que fica bem difícil, assim. E eu acho que pode também, em cima da hora, esse pessoal mais pobre todo ir votar no Boulos, entendeu? E ver... Tomara, né? Tomara. Porque o Bolsonaro tem muita rejeição, né? Eu estava vendo agora no ICL, também eu estava assistindo o ICL enquanto eu estava aqui pesquisando para a live. E o Tarcísio acabou de dar uma declaração depois da pesquisa, né? Aproveitou a pesquisa para dizer que o Bolsonaro vai entrar na campanha do Nunes. Então, como o Bolsonaro tem quase 60% de rejeição na cidade de São Paulo, então pode ser que parte do Nunes e parte de Datena, tudo vai para o Boulos, né? Porque, assim, o Bolsonaro tem dois candidatos, teoricamente, né? Então, eu acho que o que colar, o que ele colar, pode ser que se foda, eu acho. Sim. A gente está só especulando aqui, porque a eleição aqui está muito disputada, né? Teoricamente, né? Está tudo muito aberto ainda, assim, não tem nada muito... muito certo, assim, né? Pode acontecer de tudo, na verdade. É verdade.